Ó, vida amorosa, você que falou, tá? Poderia ter me destruído depois. Percebi que a gente não pode se apegar a tanto alguém. Diz que você sofreu por amor, tá falando aqui. Tive até úlcera. Até úlcera? Úlcera nervosa? Já tive úlcera nervosa. E foi por uma desilusão amorosa. Mas, tipo, não era correspondido? O que que foi? Ah, chifre na cabeça. Foi tudo de ruim. Sério? Queria se casar e aí foi uma... Uma desgraça. Júri, se parece que você sofreu muito tempo por isso, né? É, eu sou de alimentar paixões, assim, durante muito tempo. Eu já fiquei apaixonado cinco anos, dez anos. Pela mesma pessoa? É, eu sou muito... Eu sou maluco. E aí você não consegue se vincular daquilo? É, eu fico achando que vai voltar, fico sonhando, romantizando. Mas, um dia, eu aprendi uma coisa muito fundamental, muito fundamental na minha vida, que mudou a minha vida. Aí que você virou a chavinha. Não gostar de quem não gosta de você. E você fez terapia pra poder fazer, sair disso? Como que... Fiz. Uma vez eu fiz ter um terapeuta, nessa fase desse sofrimento, que ele tocou num ponto meu aqui nas costas, que eu não sei que ponto é esse. Só que eu urrei de dor, de chorar, que nem quando a minha mãe morreu eu chorei tanto. Nossa, né? Ele apertou, apertou, apertou. Acho que é um ponto emocional aqui. Ele leva para um turista, ele deve saber, sei lá. Apertava, apertava, apertava. Eu urrava de dor. Tô falando, nem quando a minha mãe morreu eu chorei tanto. Uma catarse, assim. A terapia é super importante. Acho que hoje em dia eu não faço mais, não. Você tá de alta? Idealta. Considerei que eu sou maluco mesmo e não vai ter jeito. Não vai ter jeito? Mas graças a Deus que você conseguiu se curar disso, né? Porque imagina, se chegar a ter uma úlcera... Sim, não tive mais úlcera, não tive mais úlcera. Meu Deus do céu, gravíssimo. Você teve que fazer acompanhamento médico, tudo. Sim, sim. O médico falou, meu filho, você tá se matando? Se matando por você, só você, minha opção, tua, assim. É, você passa a ter consciência, né? Tipo assim, as besteiras que você faz, né? Tipo assim, de se dedicar muito mais do que a você mesmo, né? Entendi. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.